Quem gosta de ver a casa toda temática de Natal, assim como eu, engarei aqui na Rainha. Gente, a Rainha das Noitas tem muita coisa para deixar o nosso Natal ainda mais lindo. Seja em casa, seja para dar de presente. A gente já sabe que a Rainha está presente na nossa casa em tudo, não é? Ela pode vestir a nossa casa, desde tapete, cortina, cama, mesa, banho, objetos, utensílios de cozinha, enfim. A Rainha tem tudo o que a gente ama. Agora, Natal, não sei se vocês sabiam o que a Rainha tem. Eu vou começar por uma peça que é um sucesso aqui, que são as almofadas com LED de Natal. Olhem como elas são lindas, gente. E uma almofada capinha com LED é R$ 34,90, sem o enchimento. Mas, se você não tiver o enchimento, a Rainha também tem. E elas são assim, ó, uma mais bonita do que a outra. Elas realmente fazem a diferença numa decoração de Natal. E a Rainha tem muitas outras coisas mais que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui são sugestões para a gente comprar, para servir em casa ou também para dar de presente. Olhem aqui isso aqui, gente. Não, eu estou apaixonada por isso aqui. Esse Papai Noel aqui está de matar para colocar numa mesa. Olhem como está lindo. E olhem essa peça aqui também, para botar os petiços. Bom, eu não sei se vocês são como eu, mas eu sou daquelas que eu não uso as coisas de Natal só na noite de Natal. Eu uso durante todo mês de Natal, se eu tenho que receber alguém. Eu acho que faz toda a diferença. Olha aqui, gente. A gente entra no clima e acho que a vida é feita disso, não é? De a gente entrar no clima e aproveitar cada comemoração que aparece. Olhem a graça dos Papai Noéis. Essa arvorezinha aqui também para ornamentar a mesa. Olha aqui, para quem gosta de cozinhar também como eu, as luvinhas, pega a panela. Tem também os paninhos de prato, bombonier para colocar na mesa. Essa toalha aqui de Natal, ela tem vários tamanhos e também em formatos, seja redonda, retangular. Então a gente encontra a toalha certa aqui também. Os paninhos de prato, olhem, as almofadas de veludo. E até uma sugestão que eu acho que vocês nunca pensaram. Que tal colocar as capas temáticas também nas cadeiras do dia de Natal? Eu quero também tirar para quem ama um artesanal, porque o artesanal está muito em alta, não é, gente? Olhem aqui que lindos. E tem também no verde, acho que eu peguei em verde, para a gente montar a nossa mesa com todo carinho. Esse ano que a gente já está recebendo os familiares, está abrindo a casa, não é? Então tem que estar tudo arrumadinho, com cuidado, porque isso é uma demonstração de carinho para quem a gente recebe. E aqui na Rainha a gente encontra tudo para deixar a casa linda. A Rainha fica aqui na 24 de outubro, esquina com a Quintino. E essa é a loja Conceito. Tem aqui que vocês vão se encantar. E aí